Olá pessoal, hoje vamos aprender sobre polígnos. Um polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas, chamados de lados. Vamos às características de um polígono. Um polígono tem lados, vértices e ângulos. São figuras planas, formadas apenas por retas, ou seja, não podem conter nenhum lado que faça curva. Um polígono não pode ter aberturas e seus segmentos de rectas nunca se cruzam. Os polígonos podem ser nomeados conforme o número de lados. Por exemplo, polígonos com três lados são chamados de triângulos. Os que têm quatro lados são chamados de quadriláteros. Os que têm cinco lados são chamados de pentágonos. Os que têm seis lados são chamados de hexágonos. Os que têm sete lados são chamados de heptágonos. Os que têm oito lados são chamados de octógonos. E os que têm nove lados são chamados de eneágonos. E os que têm dez lados são chamados de decágonos. Vamos fazer um teste? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque seus lados se cruzam. E nessas imagens? Quais não são polígonos? Isso mesmo! Essas imagens não são polígonos porque um polígono não pode ter nenhum lado que faça curva. E agora? Quais dessas figuras não são polígonos? Isso mesmo! Essas figuras não são polígonos porque são sólidos geométricos e não figuras planas. E para concluir, identifique quais imagens não são polígonos. Isso mesmo! Essas imagens não podem ser consideradas polígonos porque elas possuem aberturas. Espero que tenham entendido esse conteúdo e até a próxima aula!